Pessoal, hoje eu vou preparar para vocês o risoto de aspargos. É assim, vou mostrar a vocês o ingrediente. Quais são? Quais são? É o aspargos. Vai dar mais ou menos uns 300 gramas de aspargos. Não sei mais ou menos quantos são. Se são uns 20, 30. Depende, né? Se tem uns que é grosso, tem uns que é mais fino. É a cebola, pouquíssima cebola. Vocês vão usar o formagem fresco, mas se não tiver o formagem fresco, vocês podem usar pana ou creme de leite. Tá bom? E também você vai colocar um pouquinho de sal, óleo, um pouco de óleo e um pouquinho de quinoa. Então vamos à nossa receita. Eu tinha adiantado um pouco e eu coloquei para cozinhar aqui, já, o aspargos. Pois é. Aí, agora a gente espera cozinhar e a gente vai fazer a nossa receita. Então, gente, agora vamos na preparação do arroz. Então, a gente vai colocar o caldo quinó, coloquei bem pequeno, veio. A gente vai colocar a cebola já picada. A gente vai colocar um pouquinho de óleo. Um pouco de óleo. Mas também umas duas colheres de óleo. Acendo o fogo. E a gente vai refogar essa cebola e depois colocar o arroz. E colocar um pouco para refogar junto. Eu coloquei pouca quantidade de cebola, porque... Para não pegar muito... Para não tirar o sabor do aspargo. Aqui se fala asparas, gente. Às vezes eu falo asparas porque... Estou falando italiano, asparas. Pronto. Para não errar sempre aspargo, asparas. Agora eu vou refogando. Aí, pessoal, eu coloco um copo e meio de arroz. Eu não coloco uma muito cheia, vamos ver? Um copo e meio de arroz. E coloco para refogar. E aí, agora eu vou mexer. E eu já escorri, já tirei, já cozinhou o aspargos. E aí, sobrou aqui o caldo do aspargo. A gente não joga fora porque é muito importante isso aqui. E aí, deu o quê? Dei o meio litro, depois de cozido. E a gente coloca no arroz. Para ficar um sabor melhor, né? Acrescento o caldo todo. E pronto, gente. Agora deixa eu cozinhar. Deixa eu cozinhar o arroz. Agora, pessoal, eu separei os fargos, asparas. As pontinhas deles. Assim, fica assim. Separei, cortei. Ele todinho aqui. E aí, a gente vai flurar com o queijo fresco. Tá bom? Vamos lá. E aí, pessoal, eu vou usar esse flurador, né? Para flurar. Para flurar. Mas na... Ah, não sei como é que diz, não. Para triturar esse aspargo. Tá bom? A gente vai triturar tudinho. Aqui você ou creme de leite, que nem eu falei. Ou queijo fresco. Ou algum queijo cremoso. Viu? Uma vez que a gente já tiver, né? Triturado. Fica tipo assim, né, gente? Fica parecendo um creme de abacate. Como fica? Fica um creme. E aí, a gente vai acrescentar no arroz, colocar duas colheres de queijo ralado e as cabecinhas do aspargos, que eu separei, para ficar mais gostoso e bonito. Vamos lá. Pessoal, depois de tudo acrescentado, está pronto. Está pronto o risoto. E, gente... Bonitinho. E agora é só a hora de comer. Dá para quatro pessoas essa poção. Ok? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se inscreva no meu canal. Hoje eu não estou muito bem. Estou com virose. Então, um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.